Um homem foi preso após manter a companheira em cássere privado na manhã desta sexta-feira no bairro Centro-Leste. Segundo informações da vítima, a cabeleireira Thelmita Siqueira Martins, os dois discutiram ontem e hoje pela manhã ele não permitiu que ela saísse de casa. Na delegacia ele diz que fez tudo porque gosta da companheira. Ela disse que ontem você bateu nela, é verdade? Eu não bati não, só um porrãozinho, só. Não bati. O que você tá com ela hoje, cara? Oi? O que você tá com ela hoje, cara? Não, tranquilo. Não, porque ela fala que ia pro serviço, né? Não, você vai passar a semana na casa de sua mãe, que a cabeça. Acabou ela fica, acabou ela fica, a filha dela fica lá tomando a vida da pessoa. Se não aceita de forma afirmada, filha dela, no caso... Eu falei, eu falei, ó, tantas vezes se for filha pra cá, pode trazer. Eu não tenho nada a ver. Mas eu faço isso porque você gosta dela. Eu gosto dela. Se eu gostasse dela. Eu tô apaixonada. Eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado e se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Amar não é pecado e não tô nem ligando pro que vão dizer